Você vai ver no MG Record de hoje. Comando Regional da Polícia Militar em Teóflotone realiza encontro para discutir melhorias e prevenção de crimes. Corpo de jovem desaparecido em Nanuque é encontrado amarrado em uma árvore. Polícia Civil prende três pessoas por exploração sexual de adolescente em Raul Soares. E o efetivo da 8ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária participa de treinamento volante em Governador Valadares. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record